Ui, 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 ui Boa, moleque, jogou muito Vou dar uma invadida aqui na cauda KTX, ó Fica caladinho, bora ouvindo o que vai dar Mano, é o Deus Na puta do Deus, mano, que? É o Deus mesmo, é o Deus É o Deus mesmo, cara Eu sou membro dele Eu sou membro do canal dele, mano Mano, não é mentira, cara, não é mentira É o Deus, é o Deus É o Deus, é o Deus Tá no meu canal, hein Só falo isso, hein É o Deus, é o Deus, é o Deus, cara Olá, meus lindos Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal ilustre Maravilhoso, que hoje eles trazem Exatamente isso que tá no título Não vou falar muito pra não entregar muito do vídeo Mas eu peguei duas partidas Que foi muito top de torneio Tava aí o KTX, tá ligado? Com mais alguns amigos ali no 4v4 Gente, bah, graçou demais, mano Se tu curtiu a ideia, deixa o like Se inscreve no canal que me ajuda muito, muito, muito Vocês não sabem, isso me ajuda muito Fechou, meus lindos? Então, bora com o vídeo Você e o KTX são irmão de sangue? Não, não, meu linda Somos só de concentração, meu rei O que nós é irmão de sangue? Eu sou branco Falei, mano, eu sou preto e o KTX é branco Só se minha mãe pulou a cerquinha Não, pior que eu falei isso mesmo Mentira, eu falei que foi o pai Não falei, mãe, não A mãe é muito, muito forte Não, mas o pai não pula a cerca, né O pai, normalmente quem pula a cerca é a mamãezinha Quem morreu? Ah, não sei Talvez alguém não me trouxe Padrão, conheço, conheço É o famoso iFood, né Entrega grátis Cara, eu vou fazer a minha, mano Ai, ai Olha o que você fez, velho Hum, esses caras aqui Querem dar soquinho, então Ah, o cara vindo no abraço, então, KTX Ah, mas ele não tá na maldade, não Será, mano? Será que os caras conhecem nós? Você, eu não sei se eles conhecem, né Porque tu é um merda Ah, que isso Que tem, que tem Que tem Voltou agora, Javi Matou um, hein Nossa, matou não, matou não, matou não Eu que matei agora Boa Ah, não, matei não também, matei não Cara, eu sinto que essa ciência é minha bugada, mano Eita, moleque foi me matar Você tá dando o melhor de cima Opa, que voadora que tem no cara ali Eu dei a gastada no melhor de cima Matei, eu, matei, eu, matei Quebrei logo tudo, pião, esqueça Fiz a burla aqui já, KTX É nóis, KTX Clipei, clipei, clipei Clipei, clipei Clipei, clipei Clipei, clipei Real? Quebrei tudo, KTX Ui 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 Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui Boa, moleque, jogou muito Ah, não, não dá pra clipar, não é possível Ainda bem que o Davi não clipou Ainda bem Eu vi, eu vi ali no de reloviski mesmo Não, não foi É aqui, aqui, boa Volta na live, volta na live Boa, boa, joguei o final Matou ele aí, KTX, matou, matou? Não, ele joga bem, mano Ele joga bem? Ele joga bem, ele me amassou Não, quase, quase Ele quase me amassou aqui, na real Matei, matei Nossa, matei ele no bloco, velho Boa, mano Oi Tá ligado quando você faz aquela bula lá de dar um dash no espinho? Nossa, cê é louco Essa aqui foi o filé do filé Mano, essa parte aqui foi insana, mano Tá ligado aquela bula lá de dar um dash no espinho? Sei, sei No lateralzinho Eu vi o TH foi pro inferno Eu vi, eu vi Eu não vi, cara Eu não vi, eu não vi isso, mano Eu não vi isso Não tem quando você O labirinto tá pra esquerda Sempre pulando espinho da esquerda? Tô ligado Ah, tá ligado Ele faz o contrário Tava no da direita, ele pulou na esquerda e foi pro elenco Meu TH bulas, tropinha Segue o mais brabo Eu posso ter me matado, mas eu matei dois, cara TH bulas TH bulas Eu posso ter me matado, mas eu matei dois Ui Ai, ai Ai, não TH bulas, né, que joga demais, mano Cara, já não zera, isso aqui é três minutos Vai falar que eu joguei mal Eu matei dois, mas morri Ai, ai O mínimo, né, fi? O mínimo é matar dois Essa bulha aqui que o TH tentou fazer, mas não deu certo É, que ele fez pro outro lado Eu não sei Pode ser com dash, pode ser sem dash Eu faço com dash Se for com dash é mais perigoso, mas é mais chance de dar certo Se for sem dash é menos perigoso, mas é menos chance de dar errado Exatamente Se der errado, você não vai pro inferno, você só não atravessa a parede Exatamente Eu não sei fazer, mano Não tem que aprender O ideal é fazer no espinho de baixo sem dash Você só vai em rumo pro espinho e pula Pô, zeramo Zeramo no turnê Mas aqui é três minutos Não, sim, mas mesmo assim, né Zeramo, né É de vorteco Trope essa partida que foi insana, hein, mano Eu matei dois Eu matei dois Eu matei dois Boa, que voa, adoro o que o Kotex deu ali Nossa, eu só não dei chute porque o Kotex tava aqui, mano Cuidado com esse chute seu, tá perigoso Ah, mas não tem o que fazer, mano Ah, eu tomei Nossa, eu matei o Kotex O Kotex tá vivo? Tomei soco, nossa, que socão também O cara mata O Kotex tá vivo 3x3 Ah, mano, eu não aguento ficar morrendo mais Eu quero jogar, velho Mano, seja bom, né Nossa, que soco forte, velho Eu dei Eu tomei maçocão, velho Quase o Kotex se matou, velho Sentindo que o Kotex é melhor no emulador Ah, mano, eu tô confundindo todas as roupas, velho Eu falei, mano, eu falei Nunca sei em quem dá emote, velho Cada hora você tá com uma skin diferente, mano Eu vou jogar 3, eu odeio desde o começo Eu tô jogando Dinamitron, eu tô jogando Dinamitron Eu falei, mano Mas, mano, tem que ser uns 3 igual, pelo menos, né Dinamitron todo mundo usa, cara Vai com uma skin todo mundo igual que ninguém usa Toda hora tem Dinamitron nas partidas, velho Eu vi, tu Cara, tu deu o soco nele Bora zerar, bora zerar, bora zerar Vamos de uso da coca, então, Davi Na próxima Qual? Uso da coca Uso da coca é feio Uso da coca é feio O quê? Eu vou de Thomas Score Eu vou de algum jogador Ah, jogador também Mas geral usa, pô Não E o que é, tu quis matar, foi? Apertei sem querer Apertei sem querer Eu vou de algum jogador Ah, desabado Ah, desabado Aham, sei Eu só vou dar a chance Eu vou de um jogador para fechar De emoji aqui Ai, 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 ai Vai pra um lado que eu vou de Ai, 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 ai Ai, 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 pô, ai É muito ruim ver de onde você tá vindo, véi Quem será que vai ser o primeiro a tremer? Deus. Eu voto em mim. Não sei, eu voto em mim também. Voto no Deus. Eu voto no Davi. Ixi, eu tô de laser. Não consigo escapar ainda. Cara, esses lasers rápidos aqui é o cão, mano. Esses lasers rapidinho aqui é o cão. Eu tô achando que o Atac tá jogando no laser é melhor no emulador. Então. Vai deixar, Atac? Olha os caras zoando, mano. Ah, Davi. Eu falei que você é o primeiro? Tava se achando um bambambam aí, Davi? Tá gordo. Tava se achando um bambambam aí, Davi? Ah, mano. O que que eu fiz, velho? Tava se achando um bambambam. Foi o primeiro a morrer, ó. O que que eu fiz? Atac tá jogando mais no emulador do que na Steam, tropa. Mas o bom do emulador é que os lasers, eles é escuro, hein? Muda... Que desculpa é essa, mano? Tem nada a ver. Pra mim é tudo mesmo... Pra mim é tudo a mesma cor, velho. É só o Davi que não tem... Ah, foi mal. Fala aí se a gente não merece esse like. Pô, a gente jogou pra caramba, né? Merece like, né? Esse foi o vídeo. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Não se esqueça, por favor. Isso me fortalece demais. Então, ó. Vídeo todo dia aqui no canal, beleza? Lives também. Se quiser você ser membro, Link na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, meus lindos. Até mais e... Beijo!